O acordo de colaboração acadêmica entre a Unicamp e o Santander Universidades foi renovado em dezembro. O evento reuniu autoridades da Universidade e do Banco Santander Brasil para a assinatura da renovação. Neste ano, o compromisso representa o investimento de mais de 700 milhões de euros nos 20 países onde o Santander Universidades está presente. A parceria foi reafirmada até 2018. Entre os incentivos, a concessão de mais de 180 bolsas de estudos internacionais durante os próximos quatro anos. Os programas contemplados incluem o Top China, Top Espanha, Bolsas Fórmula Santander, Luso Brasileiras e Ibero-americanas. As empresas filhas da Unicamp também foram destacadas como foco de estímulo para a iniciativa, que conta com novas ações de incentivo ao estudo, projetos, pesquisas e o uso de novas tecnologias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto